Ah, então entra em contato através do arroba paielcio.elcio A Marli lá, a Paielcio vai responder vocês lá, vai direcionar melhor lá como que faz pra vocês adquirirem lá, o pessoal que tem interesse. Certo, Felipe? Certo, Bruno. Tem perguntas no chat, tem bastante perguntas, tem a da Larissa Orlando, do Gustavo Rotti, do Felipe Matos. Eu vou ler uma do Felipe Matos que eu não lia dele lá em cima. Ele falou assim, ó, uma dúvida com todo respeito. Se falam que os Exus são tão evoluídos, por que ouvimos tanto falar de trabalhos que eles fazem para o mal? Não, Exu não faz trabalho para o mal. Mal quem manda, Exu não faz, Exu obedece. Mas quem é moldoso é quem está mandando fazer. Então, mas aí o Exu obedece. Só que o Exu tem seu livre arbítrio também, né, de poder fazer ou não. Tem. Esses Exus que fazem esse trabalho negativo, eles são Exus diferentes dos que a gente, dos que estão acostumados a descerem, como é que é? Olha, eu só posso te dizer uma coisa, se eu chegar agora e falar para o seu tranca-rua, fazer um trabalho para derrubar o Bruno, com certeza ele não vai fazer, ele vai dar risada na minha cara. Se eu falar para o Exu, treme-terra, fazer um trabalho para te derrubar, ele vai dar risada na minha cara. Ele evolui, ele não precisa disso. Ego, o que a gente estava falando? Quem que precisa? É, ego. Leva o nome de Exu. O que é isso? Exu não faz isso. O pessoal confunde, então. Confunde. É tudo a mesma linhagem, tudo, né, Ego, Exu. Então, o pessoal fala. Porque o Exu, ele não vai para o céu, ele não vai para o inferno. Ele já é o que é. Então pra ele Não adianta você fazer missa pra ele Que não vai adiantar nada Ele é o que é É que o pessoal meio que endemoniza Exu É, demoniza Acho que Exu é Vai até uma pergunta que o Felipe fez aqui pra outra pessoa Exu é o diabo? Não, diabo é uma coisa Exu é outro, que é isso Exu é luz Exu abre caminho Exu é amigo Nossa, Exu te arruma emprego Exu te protege Isso é tudo de bom Eu gosto de Exu É interessante ver o senhor aí Com mais de 70 anos de Umbanda Falando sobre a visão que tem sobre Exu Porque quando o senhor começou na Umbanda Quando o senhor conheceu Exu Ninguém aqui pensava nem em nascer É verdade Provavelmente Porque realmente Tem um tempo Muito grande Então posso dizer até Porque assim Dizem que o Exu também está numa escala evolutiva Ele ainda continua em evolução Sim E alguns dizem que Alguns Exus até reencarnam Já Com certeza Aqui Então talvez algum Exu Que o senhor tivesse tido contato lá no seu início Hoje está aqui Hoje está encarnado Verdade Eu não duvido não O senhor acha isso bem possível mesmo? Eu acho que sim Por que que eles perdem O que que acontece Você assiste a um caboclo O teu caboclo Fala pra você assim Esse caboclo Não vem mais Esse caboclo Missão Cumprida Esse caboclo Só vem momento Especial Ele deixa de trabalhar Não vem mais Já sumiu Fez a passagem dele Nunca mais você vem falando Esse caboclo Uma vez você precisa dele Você vai Ele vem Aquele minutinho Mas vem outro No lugar dele Pra trabalhar Que esse Agora Que vai ficar no lugar dele Onde foi esse caboclo? É Ele não pode ter mudado de planeta Não Não Planeta não E até explico Por que eu falei isso Mas assim Provavelmente Eu imagino Que tenha tido Uma escala De novo Evolutiva Sim E aí eu não sei O que viria acima dele Ou se ele veio Volta pra terra Já com uma consciência Maior Pra poder Ajudar A evolução Dos que estão aqui Com certeza Eu também acho Eu também acho Por que? Porque hoje existe Acabou tudo Aqueles Exus Que você tinha Antigamente Que era Exu do Lodo Exu Marabou Exu Não sei o que Blá 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 Hoje tem uma Uma seleção De De nomes Diferentes O Tremeterra Giramundo Acabou tudo isso Daí Então você vê Que esses Exus Esses Exus Que são daquele Tempo Deve estar Realmente Evoluído Já não é mais Exu Já deve ser Até Caboclo Sei lá Eu vejo assim Mas dentro da falange Deles Não se renova Vamos supor E o senhor disse Alguns nomes Exu do Lodo Exu Marabou Giramundo Treme Terra Também Treme Terra Treme Terra Eles não Eles se renovam Essas Essas Essa falange Ela se renova Então Eu conheço Exu que tem 500 anos De existência Agora se ele Vai viver Mais 500 anos Eu não sei Aí é um mistério Que só ele pode dizer É um mistério Que ninguém sabe Por que nem Por que nem O motivo De ele ficar Talvez tantos anos Ou poucos Trabalhando Eu acho Eu costumo dizer Que ele não vai Para o céu E nem para o inferno Ele é o que é Eterno Exu erra Pode errar Porque ele está Em um plano Terrestre Tudo que está Perto das pessoas Ele pode errar Por que não Os Exus Eles Eles costumam Falar da vida Deles aqui na terra O pai Costumam Eu tenho um Exu Chamado Chamado Não sei se eu lembro O nome dele É Ele é marido Da Maria Bonita É o Lampião Lampião Isso E ele falou Que o maior Castigo dele Até hoje Que ele não consegue Encontrar a Maria Bonita O grande amor Da vida dele Até hoje Ele vive A procura dela